Olá amigos e amigas que acompanham o canal O Paraíso, eu sou Luiz Carlos, neste vídeo vocês vão acompanhar com exclusividade a quarta parte do desfile cívico em alusão aos 149 anos de emancipação política da cidade de Santana do Ipanema em Alagoas que aconteceu no dia 24 de abril de 2024 e vamos para o desfile A coordenadora pedagógica Simone Silva Bezerra e secretária escolar Ana Aparecida Gomes Araújo Bezerra Como um subtema, vida e obra do escritor santanense Padre José Neto de França, uma história de sucesso A escola vem apresentando do escritor santanense Padre José Neto de França, sua trajetória de vida e obras literárias Temos a aula que representa a biografia, fotografia e obras literárias do escritor e alunos caracterizados representando a sua trajetória de vida Vendedor de cocada, vendedor de picolé, carroceiro, coroinha da igreja, bancário, balconista de loja, um ferrageiro escritor e padre No próximo pilotão, temos alunos conduzidos Diários da vida, poesias 2015, desentraves 2018, uma amizade que se prolonga para a eternidade 2020 Évo Miepso, autobiografia 2020, a casa, o flamboyant e eu de 2022 E por fim, o pelotão de parda, nossa terra semeia escritores A Escola Municipal de Educação Básica, Cleodon Teodosio, apoia e incentiva os estudantes a serem leitores e escritores E já se aproxima a Escola Municipal de Educação Básica Vereador João Francisco Cavalcante Localizada no povoado São Félix E fundada no ano de 1952 A equipe gestora é formada pela diretora-geral Maria José de Oliveira Santos E diretora adjunta Adriana Ricardo Ferreira As coordenadoras pedagógicas e articuladora de ensino Vera Lúcia dos Santos e Maria José da Silva Ferreira Ao todo, são 67 funcionários distribuídos entre todos os mais diversos setores 462 alunos distribuídos no turno matutino e vespertino E oferta da educação infantil ao nono ano Atualmente, a escola passou por uma grande reforma Em que sua estrutura física foi ampliada Oferecendo maior conforto e segurança A toda a comunidade escolar A escola aborda o tema Santana do Ipanema, terra de escritores Distribuído em cinco pelotões Homenageando os irmãos Djalma de Melo Carvalho E José de Melo Carvalho Em memória Cronistas santanenses Que retratam em suas obras Os tipos populares e viventes de sua terra natal No primeiro pelotão Viajando pelas obras dos irmãos Djalma e José de Melo Carvalho Onde a escola vem representando os irmãos Carvalho Segundo pelotão Biografia dos irmãos Djalma e José de Melo Carvalho Neste pelotão Eles contam a biografia dos irmãos Terceiro pelotão Os encantos das crônicas de Djalma Melo Carvalho Os alunos trazem 16 obras lançadas pelo escritor Djalma Quarto pelotão Crônica Festas de Santana Eventos que marcaram a história santanense E esta A escola retrata A obra mais relevante do escritor Djalma Melo E no quinto pelotão Meninos danados Levados Uma obra de José Melo E no sexto pelotão E no sexto pelotão A representação da escola com alunos fardados Desde quarto pelotão da crônica Festas de Santana Eventos que marcam a história santanense A escola retrata Desta obra As festas de Santana Dei,분os e Capacê Antônio Tendo A CIDADE NO BRASIL 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 demonstrando o progresso, florescendo em nossa cidade através do trabalho dos nossos sertanejos. A escola retrata neste momento uma demonstração de nossos campos, nossas flores, onde canta o sabiá. Os alunos representam também o nosso céu, cheio de estrelas, onde as nuvens passageiras dão espaço ao luar. Neste momento mostrando o passado de Góia, seu nome e tuaremos saudades de você, Nadinho. Vamos aplaudir! E a escola encerra seu desfile trazendo seus professores e funcionários com a entonação mais forte e vibrante dessa grande composição. É mais forte o meu desejo de dizer, sou sertanejo e santanense até morrer. Vamos aplaudir! Agora, Escola Municipal de Educação Básica José Francisco de Entrade foi construída em terreno doado pela Prefeitura da época. Em 8 de janeiro de 1992, foi inaugurada com a finalidade de atender as crianças do bairro da Floresta. Recebeu o devido nome em homenagem ao pai do prefeito da época, que era o senhor Paulo Ferreira. 165 alunos e 55 funcionários, estando à frente da instituição, a professora Maria do Carmo de Santana Silva Cruz, diretora-geral, e a professora Sumaya Maria da Silva, diretora adjunta.